Olá pessoal, o canal me assina hoje as margens da BR-153, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Está localizado também a usina hidrelétrica de Marimbondo. Essa usina começou a ser construída em 1971, teve seu término em 1977. Está localizada no Rio Grande, entre os municípios Isem, do lado de São Paulo, e fronteira ao lado de Minas Gerais. O lago da usina causou o desaparecimento de uma das maiores belezas naturais do Brasil, a cachoeira de Marimbondo. Está ok pessoal? Então umas imagens aéreas da usina de Marimbondo. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, faça parte da nossa história, seja um colaborador, tem o Pix aí pessoal. Está ok? Muito obrigado àqueles que já estão colaborando, aqueles que já estão participando através do Pix. Está ok? Tchau. 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 Tchau.